Aqui são vários grupos, não só de Pernambuco, mas alguns de Joaceno, do Ceará, de Ité. Mas Pernambuco é prevalecente, a gente está começando, tivemos a primeira reunião com os cientistas sociais, estamos iniciando o inventário do Pernambuco, do tubacambarco. Depois a gente vai mandar para a diplomação no IPHAN e a gente possivelmente vai se tornar patrimônio nacional. As roupas, as cores. Isso aí é um detalhe importante. Você vê que alguns grupos do sertão, sem muita identidade, que eles usam o CAC como usavam os bacabardeiros, os cangaceiros. Mas isso é compreensível porque eles são do sertão. Esse daqui que é de Moreno já não é uma coisa, não é Moreno? Machado. Já não é uma coisa muito normal, mas é a influência do cangaço. Mas a origem do bacabardeiro é o azul celeste. Aqui é o mapa de Pernambuco, onde a gente identifica alguns locais que a gente já conhece, que a gente já visitou. Os vermelhos são pessoas que já são ligadas à federação dos bacabardeiros que nós presidimos. E o cabo aqui é o amarelinho. E os verdes são outros que ainda não são ligados. Aqui em cima são as festas que a gente já fez. Foram sete festas, mais uma que foi um encontro de três municípios. E ali continua, que é o encontro Zé da Banha de Bacamarte, o encontro mais completo que existe. E reúne mais de 500 bacabardeiros aqui no cabo. Vocês também vão ver a foto aqui. Essa foto, né? Essas fotos são todas do meu filho, Daniel Gabriel Marinho. Que é o maior fotógrafo de Bacamarte que existe. A gente realiza a procissão dos santos joaninos, a missa do Bacamarteiro, o cortejo com poucos livros, porque deve ter uns 700 títulos, mas todos de cultura popular e folclore. Inclusive livros muito antigos. O bibliotecário que está tomando conta agora. Mas a gente dá uma ajuda de 100 reais por mês, porque não tem dinheiro e a gente não tem esse apoio. Nesse sentido ainda, né? Mas vai ter, porque a prefeitura tem conversado com a gente, fechou um convênio com o museu. Então tem livros aí, Pereira da Costa, Guerra Peixe, muita coisa da cultura africana, muita coisa. E aí a gente pretende abrir. O cidadão é um tesouro aqui, viu? Aí a gente vai criar um sistema de pesquisa para que as pessoas possam... E depois começar o processo de digitalização também. Porque tem livros que você não pode nem tocar mais no... Isso é bom vocês também irem para a universidade, né? Para o pessoal que está lá fazendo um... Dá uma aula lá, inaugural. E divulgar, né? Divulgando, divulgando. Porque isso abre aí um leque de possibilidades. Para quem está iniciando o curso de História, por exemplo, é uma possibilidade muito boa. E para quem está concluindo também, fazer o TCC, coisa desse tipo, né? Aconteceram nesses anos agora, uma tese na Universidade Federal de Pernambuco sobre as festividades e a parte mais mística do Bacamarte. Foi Jorge Michael, lá de Caruaru, o antropólogo. E um jornalista agora de... Um jornalista de... Da Paraíba, que é o vice-presidente da Fundação de Cultura da Paraíba, Pedro... Pedro Tecarli. Ele fez uma tese sobre a organização dos Bacamarteiros no estado de Pernambuco. A relação das instituições sociais com as instituições públicas. Só sobre a salvaguarda que representa a Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco, que foi criada por mim. Ah, tá. Foi aprovada no mestrado de História, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito bom. Aqui são os mestres da cultura Bacamarteira no estado de Pernambuco. Então, com a prisão daquele camarada ali, que é esse mesmo daqui, o Lenilson Ferreira da Silva, e por coincidência não, por... não sei porquê, por fatalidade não, né? A maioria dos Ferreiras são ferreiros mesmo, né? Já percebeu que tem muito ferreiro aqui que trabalha com ferro. Pronto, esse daqui é um gênio do Bacamarte, ele faz peças belíssimas, né? Ele foi preso, porque é Bacamarteiro, saiu no caso de novo como se fosse bandido, né? E aí, por sorte, eu me encontrei com isso em mil... não, 2010, 2009. 2009? 2008, 2009. Por coincidência, quando ele estava sendo preso, eu estava no Recife, e a família dele ligou para mim, e o Juca Ferreira, que era o Ministro da Cultura, substituiu o Gilberto Gil, do governo popular do PT, ele estava no seminário, então eu entrei no seminário, pedi para falar, os pernambucanos não deixaram, que a gente é feito caranguejo, puxa um, vai subir do outro, puxa, né? E... e o Juca Ferreira ouviu o que era e disse, não pode deixar ele falar. E aí eu falei, se juntou os parlamentares, inclusive de comissões de segurança, que Sérgio Leite na época e tal, Paulo Rubem, que era deputado federal, e se juntaram, criou-se uma comitiva de advogados, e por cinco dias a gente conseguiu soltar o Lenilson, porque o Juca Ferreira disse, é uma imoralidade, isso é um escândalo, resolvam isso, porque Pernambuco na época era o primeiro lugar em assassinato com arma de fogo, e vocês prendendo um artesão de uma brincadeira que vocês deviam estar homenageando. Exatamente. Pois é. Mas aconteceu isso, e acontece isso no Pernambuco? Pernambuco foi, Bruno. É difícil. É difícil. É difícil. Para você ter ideia, Belém e Maria, esse daqui eu não lembro mais onde é, mas aqui é de Triunfo, Calumbi, Solidão, Caruaru, Custódia, Triunfo também, Riacho das Almas, Araçoiaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Amaragi, Bizerro, Caruaru, João Alfredo, São João, Afogado da Engazeira, Serra Talhada, Pesqueira, Gravatá, Kitibu, Kitibu, acho que vocês nem conhecem a boa cidade dessa, né? Não. Não conheço Kitibu. É, deixa eu ver mais aqui, moreno, bonito, fora outras que eu não lembro mais. Ivan, a parecida, é uma devoção do Bacamarte também ou pessoal? Aquela imagem que está ali com estresse? É, Nossa Senhora, ela, onde se vai, se tem uma devoção muito grande por, é, Nossa Senhora das Dois, por causa do Padeciso. Candês? E, é, é, das Candês também. Sim, sim. E, Nossa Senhora de Lourdes, por causa da, de solidão, que tem uma peregrinação muito grande para a solidão, é. Aí, os Bacamarteiros têm uma relação muito forte. Sim, aqui a história, né? Como eu contei a vocês. Tá sendo a Portela, que era do Ministério da Cultura daqui da região do Nordeste, foi que deu uma força muito grande. O coronel Nogueira, que hoje em dia é chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, e que, com certeza, tem isso ali. Isso daqui é o registro histórico da formação do Exército Brasileiro. Respeitem! Aí, puxou o cartão, me deu o cartão. Aí, os coronéis que não estavam indo para trás, eles me dão o cartão. Olha, praia. São, é, com decorações, né, de festejos que a gente participa, uns troféuzinhos, brindes de Sergipe, de vários lugares, né, que a gente participa. Aqui é um pilão, por sinal, eu tirei a mão hoje, porque quando eu entrei, quando eu potei a cara aí, o alarme tocou. Eu disse, porra, será que tem alguém aí? Eu peguei a mão pilão. Olha a foto, vamos lá. Pera aí. Olha essa foto. Opa, aí. Mas aqui tu grava, Anderson. Quem é? Sou eu. Ah, é? Que onda. O Olimpo Pornáutico, quando era novo, lançando o livro. Aqui é a pesquisa original. Eu vou ver se consigo transformar isso no... Por isso que o Contato OK seria interessante, né? É, é. E aqui são os insumos da arrebentadeira, né? Óbora, poiveira, uma ronqueira pra quem nunca viu. Toma a lua, essa bolsazinha? Já é uma poiveira. Pois eu comprei uma bolsa dela sem saber, tem o igualzinho que eu comprei. Não, mas ela é poiveira pra gente. É pra você, né? É pra qualquer... É. A minha é rezadeira. Pronto, é um pouco mais... Esse, esse... Mas ela foi rezar mesmo. Vai, né? Pronto, eu guardo o material nela. Vou dizer uma coisa que é importante pra vocês, que são da área. Essa pesquisa daqui, que foi feita em 1965, 64, que é Os Bacamarteiros, de Olímpio e Ronaldo Neto, ela foi transformada nesse livro. Agora, ela foi transformada nesse livro com uma intenção que foi revelada agora, quando ele já tá com alto grau de Alzheimer, mas a gente... Eu não imaginava que pudesse acontecer uma coisa dessa, né? Conversando com ele, e ele parado, assim, olhando pra minha cara, né? Aí ele me perguntava, quem é você? Eu digo, Ivã Maria, eu tive um amigo assim. Ele disse, é, foi eu mesmo. E aí, ele chegou e revelou o seguinte, ele disse, eu criei o livro Bacamarte, Pobre e Povo, que foi lançado no Rio de Janeiro, porque o Bacamarte, na época, de 60 ainda, se dividia entre milícias de coronéis, e se fazia, é, como é que se diz, pra emboscada, pra se matar de Bacamarte, tem outro livro que trata um disso daí. E o começo com o Fogueiro. Então, assim, foi um livro que teve intenção e aparelho com o Fogueiro. Se lembra dos anos que vinha com esse link aqui dentro? Tanto tempo da vida, né? O Fogueiro tem muito ainda, né? A gente não mora, casa de farinha, o pessoal doce no forró, a gente não mora em uma montanha. Um ônibus da nossa, está com tudo em algum lugar. Um ônibus cheio desse negócio. Um monte de negócio. Nada situação. Os caras raspando, um mandioca. Eu sabia que os caras que vai pro Jô, eles não se normam, mas... Aí, aqui, a gente vai conectar uma musicazinha, pra quando eles começarem a plantar, aí a música foi fechada. Agora, gente, vai partir de armas, né? Vai partir de armas, é? Morgana quer ver a parte de armas, né, Morgana? T�-A teachers e eles passaram a plantar, né? T T T Legenda por Sônia Ruberti